Hoje eu trouxe mais um Arrume-se Comigo, só que dessa vez eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu fui convidada pra cobrir um evento muito importante e eu tô muito ansiosa. Enfim, agora eu vou trocar de roupa, na verdade eu vou colocar uma roupa que eu tô de pijama, porque eu vou no salão arrumar meu cabelo e fazer a maquiagem. Tá vendo como é importante? Coloquei qualquer roupa, agora eu vou correndo pro salão porque eu já tô atrasada. Gente, meu cabelo eu já fiz, agora eu tô esperando pra fazer a maquiagem. O cabelo já tá perfeito e eu vou soltar os cachos depois. Gente, que maquiagem é? Meu Deus, eu tô muito linda. Puta que... Cabelo pronto e maquiagem pronta, agora eu vou pegar o vestido pra mostrar pra vocês. Olha isso! Não, gente, vou botar no corpo, eu só ainda não sei que sapato que eu vou usar. Eu não faço... Olha esse vestido, meu Deus do céu! Meu Deus, eu tô muito olhada! Vou pôr esse salto nude porque é o único que eu tenho que vai combinar, porque nude, né? É nude. Eu botei só um brinco porque senão ia ficar muito carregado tudo. Entendem aí se vocês usariam esse vestido. Olha isso, gente. Pra finalizar o look, eu preciso de uma bolsa e eu tenho essas duas. Gente, eu tô muito em dúvida porque essa aqui, ela fica chique, bonita. Mas essa, ela dá um tom, tipo assim, olha isso. Ó, ó aqui. Gente, eu acho que eu vou com essa. Vai ser essa aqui. Eu tô simplesmente apaixonada nesse look completo. Olha, gente do céu! Tô brincando! Não vou com bolsa, gente! Comentem aí se vocês usariam ou não usariam esse vestido. Ai, gente, eu tô apaixonada em mim. Ó!